Muito, 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 muito bom dia, boa tarde, ou boa noite, eu não sei. Sejam bem-vindos a mais... Amigos, tô com muita dor nas costas, vai logo. Sejam bem-vindos a... Nossa, que voz nítida foi essa, Jean? Por acaso, agora eu tenho o meu próprio microfone. Oh my God! Eu não estou acreditando na tecnologia que esse canal LubaTV chegou, gente. Palmas. E tem... Palmas, palmas, palmas. E tem gente que diz que a gente não se esforça. Pra você ver como é. Eu tô me sentindo, inclusive, o Roberto Carlos. Olha, galera, eu tô muito Roberto Carlos. Dá uma palinha pra nós, então. It's a beautiful. Esse não é Roberto Carlos. Sejam muito bem-vindos, Jean. Sejam muito bem-vindos a vocês. Para mais um... Eu vou expor... É, brincadeira, tem nada. Perfis bizarros do Tinder. É o oxiço. Conversas e perfis absurdas do Tinder parte a dois. Faz quase um ano que a gente gravou esse. Sério? Nossa, nem lembro mais que eu tinha gravado esse vídeo, inclusive. Nós vamos analisar conversas, perfis, atividades, naquele aplicativo de relacionamento Tinder. Tinder. Jean-Luca conheceu seu esposo no Tinder. Você também conheceu o seu. Eu queria falar. Ah, tá. Lubinha também conheceu o seu noivo em Tinder, né? Inclusive Tinder aí, ó. Chamar a gente pra um job não quer, né? Eu já fiz. Brincadeira, eu também já fiz. Mas eu já fiz, porque é o meu outro namorado. Mas aí é bom que eu... Tá vendo, você pode conseguir vários namorados, nem que só um, são vários. Ok, vamo lá. É sobre isso. Esse é um oxi, esse é um oxi. Roda a vinheta. Ué? Decidi que vai ser um oxi. Ah, tá. Eu queria ir empurrar pra ti, ó. Agora eu não preciso mais. Tá vendo, agora você não precisa. Ah, não precisa mais. Primeiro é uma conversa. Vamo lá. Eu sou o remetente. Amigo. Seu cachorrinho é muito fofo. Eu sei. E você não pode ficar com ele. Eu tô um pouco preocupado com o sentido do ficar, mas tudo bem. Mer. Mas será que ele precisa de um... Padrasto? Se você quiser casar com a minha mãe. Bem, ela é gostosa. Gostei, gostei, gostei. Eu gostei. Essa pessoa já teria me conquistado aqui, porque eu gostei da... Piadinha do bom humor, entendeu? E o outro lado aqui, ó. O destinatário, no caso você, eu achei meio ríspida. Achei um pouco... É, meio sem graça, né? É, assim, ó. Dá pra ver aqui, ó. Primeira conversa, tá ligado? É, não. Primeira conversa. Não, fica de boa. Gente, mas isso foi agora. Isso, dia 12 de janeiro de 2023. Super recente. Essa conversa traduzida, só pra avisar. Não, tudo bem, mas... Mas eu não gostei da Kimberly. Não. Kimberly. Achei ela fraca também. Achei frágida. Ai, amigo, você viu essa novidade que tem no Tinder? A gente não pegou essa época. Looking for long-term par... Agora você diz o que você quer no Tinder. Você pode dizer se você, tipo, é um parceiro... Olha a gente fazendo publicidade pro Tinder. Não. Dona-se. Não importa o que isso seja. Só quando me pagar eu explico, brincadeira. Mas tem coisa pra, tipo... Ah, eu quero... É, não, não com essas palavras, mas tipo, sim. Coisa casual, né? Casual. Entendi. Entendi. Bom, bom. Eu achei legal porque agora você diz exatamente aquilo que você quer e você não fica enganando as pessoas, entendeu? Porque a gente passava por isso. Sim, mas assim... Você nunca passou por isso? Com certeza, mas assim como outras pessoas que colocam informações lá, meio ambíguas na bio e não sei o quê, e de repente te dão... São fakes, ou mudam completamente contigo e tal. Eu acho que o Luba nunca vai superar o fake que ele conversou no Tinder há cinco anos atrás. Tipo assim, ele nunca vai superar. Nunca vai superar. Não, eu não vou mesmo. Eu me senti muito mal. Eu me apaixonei por um fantasma. Pior que é mesmo. Ele não existe, tá ligado? E o pior é que você gostou tanto do menino que você cogitou até, tipo, ai, mas será que eu encontro ele, não sei o quê? Você ainda ficou com isso na cabeça. Aham. Nossa, não, gente. E eu esbarrei com ele. Sério? É, tipo assim, não, a gente não combinou de se encontrar e tal, mas... Mas se encontraram. Eu acho que era ele. Entendi. Eu acho que era ele. Porque assim, eu não olhei muito pra foto depois real dele. Ah, sim. Eu fiquei com a imagem do fake na minha cabeça. Ok, vamo lá. Mas e se você tivesse um relacionamento com ele e toda vez que você fechasse os olhos e imaginasse a imagem da pessoa que você queria? Às vezes é uma maneira de você viver sua própria loucura, entendeu? Vai o quê? O nome dele é X, mas eu vou chamar ele daquele nome que ele disse que era. Exato, exatamente. Você vai viver a minha fantasia. Ninguém mandou me enganar, pô. É, carai. Beleza, esse aqui é um About Me. Eu vou ler o primeiro parágrafo, depois você lê o próximo e depois... Ok, e depois nós lemos as mãos e lemos o último. Não. Tá. About Me. O homem que eu amo sentou comigo ontem à noite e ele me falou que está tudo acabado. Decisão burra. Hã? Que isso? Que perfil é esse? Aham. Então acha que depois de um ano e meio... Ah, era tu esse? Ah, tá. Então vou fazer igual você. Então eu acho que depois de um ano e meio eu estou solteira de novo. E tá tudo bem, porque minha bunda é grande. Mas meu coração é maior. Nossa, gente. Ok. Sou grande e suculenta. Gente, é o perfil da Trisha Paytas. Você não imagina ela falando isso? Eu consigo imaginar ela falando tudo isso. Tipo, você não acha que vai fazer ela? Só se a última frase for amo Jesus. Ah não, ela é judia agora. Agora ela é, exato. Ela não fala mais de Jesus, é verdade. Ah, não sabe quem é Trisha Paytas? Assiste o Yves do Jean. Exatamente. Olha, amigo, que propaganda linda. E não sabe o que vestir? Compre um casaco na loja Portuva TV. Inclusive, ó. Olha aí, ó. Essa blusa é bonita mesmo, amigo. Amigo, essa blusa aqui dura muito tempo. Eu amo. Não, olha, é belíssima. Essa daqui é em comemoração de 10 anos. Eu vou fazer 13, cara. E olha só, ele já lavou várias vezes. E olha como a estampa dura. Tá inteira. Ah, interassa, meu. Interassa. Loja. Olha, amigo, fizemos duas propagandas em uma. Olha aqui tudo. Uhum. Baixa o Tinder, brincadeira. Onde é que eu parei? Suculenta. E se você não está querendo namorar uma mulher que se assemelha a uma baleia encalhada, arraste para a esquerda. Tá. Nossa, ela se acha, né? Ela se acha. Uhum. Tá. Alguém liga pro Ibama. Ela é sexy, que nem uma baleia. Sério, eu vou olhar pra você do jeito que meus gatos se olham. Eles estão apaixonados. Nós podemos ficar também. Odeio, gente. Nossa, meu Deus. Por favor, mande mensagem. Amigo. Não. É que assim, eu acho que eu ia dar match com essa menina pra falar assim. Minha filha, deleta tudo isso que você botou. Tipo assim, apaga seu about em nome de Jesus. O Sul tá falando do ex-namorado, nada, tipo assim. Então, foi muito cedo pro Tinder. Muito. Tem que ter um... Porque assim, ó. Ou você vai... Porque assim, ó. Existe um negócio chamado... Eu acho que em inglês é rebound. Não. Rebound. Não. Rebound. Não. Rebound. Não. Rebound. Eu não sei o que que é. Tem um termo que, tipo assim, eu acabei um namoro. Ah. E aí eu comecei a ficar contigo. Tu é o meu... Rebound. Alguma coisa assim. Tá. Tu é o meu... Alguma coisa assim. Aham. Interessantemente, ninguém continua com essa pessoa. Ah, entendi. A primeira pessoa, né? É. Geralmente, a primeira pessoa que tu fica depois de um namoro, tu não continua com ela a longo termo. Ah, é. Isso faz sentido. Não sei. Então, esteja preparada pra isso, tá ligado? É. E eu penso... Eu pensaria assim. É, não. E eu penso o seguinte. Eu acho que assim que você termina o relacionamento, por mais que você queira super rápido, ou dá um, sabe, uma virada na sua vida... Gente, é porque assim, dá pra ver claramente que essa pessoa não superou. Não superou, exatamente. Ela botou no about, ela não tava falando isso com a pessoa por dentro de uma conversa, entendeu? Exato, decisão burra. Ela contou isso no about. Alguns dos piores dates que eu já tive se resumem em a pessoa ficou falando demais do ex-relacionamento dela. Eu já contei essa história no meu canal, inclusive. Você já sabe a história do menino que eu tava conversando, ele tava falando sobre o ex-namorado, e aí ele tinha uma tatuagem em outra língua do nome do namorado? Ah! Eu já contei esse vídeo no meu canal? Como é você disse essa história? Amigo, você sabe como você sabe dessa história, eu tava ficando com o menino, a gente saiu pra um rolê, a gente tava... E não riu isso? Aham, não riu, há muito tempo atrás. E a gente tá... Eu já tenho vídeo no meu canal dessa história. E aí... Como que eu não vi isso? Eu tava no rolê, a gente tava conversando, o menino começou a se abrir muito sobre, tipo, o antigo relacionamento, mas assim, muito num nível que eu fiquei assim... Então, era terapia que você precisava? Acho que você não precisava de um date, você precisava de uma terapia. E aí, do nada, eu queria mudar de assunto. Tipo, eu queria só que aquilo acabasse. E aí, eu fui comentar sobre uma tatuagem dele. E aí, ele... Ah, então, é o nome do meu namorado, tipo, em tal língua. Ele falou o nome de uma língua lá. E aí, eu fiquei... Meu Deus, nem puxando outro assunto, eu consegui sair do assunto. Entendeu? Carai! Nossa! É uma loucura, gente. É uma loucura. É, então. Claramente não superou. Esse é o problema aí. Eu gosto de ter... Eu já tive conversas com o Léo sobre isso, assim, de relacionamentos passados. Mas era tipo assim, ó... Ah, não gosto quando isso aqui aconteceu. Assim, a gente tá se conhecendo... Impondo os limites das antigas relações, o que aconteceu. Isso, falando o que aconteceu pra gente. Tipo assim, ó, já começou a não dar certo por causa disso e tal. Aí já é uma coisa. Agora, tipo assim, você tá ali chegando no Tinder... Você se depara com isso. Tudo acabado, decisão burra. Não sei se foi uma decisão muito burra, não. Não, acho que foi, na verdade, uma decisão bem esperta dele. E aí, assim, gente, o que eu acho também é que você não pode... Não precisa não falar sobre... Olha ali, já virou um negócio de autoajuda, já. Mas acho que você também não precisa não falar sobre o seu relacionamento a longo prazo. Tipo, se você tá numa outra relação, você vai falar do seu ex, da história do ex. Normal, o problema é você já chegar com essa bomba, entendeu? Ainda lá no perfil do Tinder. Sim, sim. E não, não tem nada a ver com o corpo dela, essas coisas. Tipo assim, ótima, ela se sentiu uma gostosa. E é isso aí mesmo, tem que se sentir gostosa mesmo. Sim, o problema... Inclusive, de baleia encalhada, eu costumava... Como foi? O que, meu Deus? É que tinha... É que tinha um cara que eu dizia que era um golfinho. Porque ele era liço, amigo. Ele não tinha um pelo naquele corpo. Ele pareceu um... Aí eu só lembrei de peixes. Ah, entendi. No caso, o golfinho é mamífero, mas... Baleia também. É. Deixa pra lá, né? A gente foi muito longe aqui. Eu fui muito longe, vou parar. Ok, enfim. Ok, essa é a Cat. Cat. Ah, eu sou o destinatário. Tá bom. Ah. Você deve ser o meu carro, porque depois de beber a noite toda, eu vou estar pronto pra te levar pra casa. Hã? Mas ele bebeu a noite toda. Ele vai dirigir? Deve ser o meu carro. Ah, é porque o carro bebe gasolina, né? Ah. Ah, você deve ser o meu carro, porque depois de beber a noite toda, eu vou estar pronto pra te levar pra casa. É muito estranho, não entendi. Mas é muito estranho mesmo. Meu pai morreu bebendo e dirigindo. Nossa, criou um momento difícil. Meu Deus, gente. E o melhor é a resposta dele. Eu acho que beber e bater é o que mata, não beber e dirigir. Meu Deus. Gente, criou um outro climaço. Criou, tipo assim, eu tô amando essa conversa, essa conversa... É tipo assim, piada, climão, clima pior ainda. E aí, tipo assim, não sei se vai piorar. Só piora, só piora. Tu consegue pegar o constrangimento do ar. Ele é físico. Engraçado. É exatamente o que meu pai costumava dizer. Mas ainda estou procurando alguém novo pra chamar de papai. Gente do céu. Nossa, gente, eu tô traumatizado com essa conversa. Eu tô traumatizado assim. Eu tô 200% traumatizado com essa conversa. É que assim, no começo eu tava achando complicado, agora eu acho que eles se merecem. Inclusive eles devem estar casados depois dessa conversa. A gente vai saber histórias aí, gente. Já casaram e tiveram três filhos. Jesus amado. Só pra reiterar, não beba e depois dirija. Muito obrigado. Pelo amor de Deus. Essa é a Alexa. Alexa. Ah tá, pode ser. Porque senão ela fala aqui. Sim. College of Charleston, uma milha. E... Qual é a bio dela, Jean? Não, eu não vou tocar Despacito. Ah! Muito boa. Eu não entendi. Muito... Eu não entendi. É um meme. Se eu não me engano, começou com PewDiePie. Mas eu não tô entendendo o que que é isso. Eu não vou tocar Despacito? Ela é DJ? Será que é esse daqui? Eu acho que era o PewDiePie que começou com esse negócio. Eu não sei o que é isso, não. É um meme. Que eu acho que começou com PewDiePie, eu não sei, eu não lembro. Mas falava assim, eu tô tão triste, Alexa, play Despacito. E daí ela tocava Despacito e ficava feliz. É esse o meme, basicamente. Ah, entendi. Não tem nada de especial. Mas aqui eu gostei que ela fez uma brincadeirinha com a meme. Eu entendi, mas é que se eu tivesse lido isso, eu ia ficar, gente, essa menina é maluca. É, tu não ia ler. Tipo assim. Tu não ia ler porque tu não se interessaria pela Alexa. Mas tudo bem. Sim, é verdade, também tem esse ponto. E ó, lá vai uma dica. Quem é a Alexa? Exato. Quem é a Alexa? Isso é mania de americano. De botar duas pessoas na foto, né? É, na foto de perfil. Mas eu acho que a parte boa é tipo assim, é pra confundir. Tipo, se você não me achar tão bonita, talvez eu seja outra. Quem será que eu sou? Uma ou outra. Fica a seu critério. Qual é você mesmo, hein? Só pra confirmar aqui. Ai, eu acho até uma boa técnica pra angariar mais match. Gostei. Ah, eu acho péssimo. Se eu ficar solteiro, eu vou começar a botar eu e todos os meus amigos mais gatos. Prazer te conhecer, Nicole. Como você está? Nós não nos conhecemos. Ué, mas esse é o objetivo. Bem, você me parece divertida. Começou bem. Eu não gosto da falsa sensação de familiaridade que as redes sociais dão às pessoas. Ai, que chata. Nossa, chata. Ai, que chata, insportável. Não tem um senso de humor. Não tem um senso de humor, gente. Vai morrer sozinha. Eu vou ficar reclamando. Chata. Nossa, Nicole. Não gostei da Nicole. Não gostei da Nicole também. Chata mesmo. Vamos lá. About me. Eu realmente prefiro uma garota que vai te trair nos primeiros três meses da relação. Uhum. Não, essas crias de satã que gastam cinco anos da sua vida e depois que você introduz elas pra todo mundo que você conhece e a sua família ancestrais, aí ela te trai. Ai, mais uma pessoa. Gente. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Crias de satã. Eu vou começar a usar isso, gente. Eu achei bom as abat... Mas é que assim, outra pessoa que não superou, entendeu? Resentidíssima. É, mas pelo menos é piada. É, não. Pelo menos é piada, tá ligado? Então você tem que terminar e sacrificar uma cabra no topo do céu do bravo pra pedir desculpa por apresentar a eles uma vadia. Pfff. Cara, eu achei que ele fez um stand-upzinho, sabe? Eu acho que eu teria dado um match pelo stand-up. Sim. Pela diversão que foi nesse perfil. Mas... É que é tipo tu. Enquanto foi traído, tu fez um grupo chamado... Ah, sim. A Chifruda do Leblon. É, me escorro no 2020... 2019, não é? É, 2019. O Leblon do nada. Me escorro no 2019, exatamente. Entendeu? Eu gosto desse, tipo assim... Sim. Olha como minha vida é comicamente trágica. Mas aí, calma. Porque assim, eu fiz isso no WhatsApp com um grupo de amigos meus e eu estava ressentido. A pessoa abria um Tinder e faz essa piada aí e às vezes parece que ela ainda não superou. Eu tenho essa percepção, entendeu? Tudo bem. Mas aí é uma percepção minha. E ele parece um cozinheiro também. O que já ganha pontos automaticamente. E ele tem braços bonitos. Tem braços bonitos. De golfinho. É, ele tem braços de golfinho, gente. Você está obcecado com esse negócio de falta de pelo, né? Eu lembrei uma vez só. Eu lembrei uma vez só. Ok, vamos lá. Esse é o Sean. Você acha que cachorro-quente é um sanduíche? Gente, mas que pergunta é essa? Não, é uma boa pergunta. Não, não é. É uma boa pergunta. Porque não é um sanduíche. Não é um sanduíche. Não é um sanduíche, exato. Que tal eu botar minhas salsichas no meio de você e descobrirmos isso juntas? O Sean arrasou. Ele arrasou. Eu estou traumatizado. Eu perdi parte da minha inocência com essa conversa. A gente nunca mais vai comer um cachorro-quente do mesmo jeito, Jean. Gente, eu sei que eu vou achar que a salsa já está no lugar errado. Não, e tipo assim, vocês não conseguem ver a foto porque a gente está censurando, obviamente, mas é um cara, uma criança e um cachorro. Uma foto família. É uma foto super familiar. Aí de repente ele mete essa, tá ligado? Ele mete não, né? Ele fala essa. Ele fala para meter. Desculpa. Beleza. Então esse daqui está procurando, está tentando entender o que ele ainda quer. Eu penso confusa, mas eu entendo esse conceito. Vamos lá. Acabei de sair de um divórcio. Gente, mas para quê? Me ri. Para quê? Quem liga? Fala isso no meio da conversa. Não precisa botar isso no seu abate. Que ódio. Para quê? Bandeira vermelha a gente coloca no mar para não entrar. Não na sua bio do Tinder. Exato. Acabei de sair de um divórcio. Era não na hora. Tipo assim, você não precisa passar essa informação. Não precisa passar essa informação. É que tudo bem você está divorciado e ter acabado de sair de um divórcio. Só conversa e depois no meio de uma conversa você explica que saiu de um divórcio. Não precisa botar no seu abate. Se quiser colocar, coloca. É que eu leria tipo assim, opa, eu já estou entrando no negócio assim, o que que envolve esse divórcio? Será que ele tem filho? Será que está pagando pensão? Será que foi um divórcio por agressão? Sei lá, gente. A gente começa a pensar em várias coisas, entendeu? Exato, exato. Tem muita coisa. Gente... Nada, além de uma companhia agradável. Passem direto se você é uma das abaixos. Ah, ele é um lixo. Ele é um lixo. Começou bem, vai. Por isso. É vacinada contra a covid. Ele não quer quem é vacinada contra a covid. Ele é antivax. Ele está no Tinder, ele é divorciado e é antivax. Vamos continuar aqui a descrição dele. É considerada progressista liberal de esquerda nos seus valores sociais. Também não quer esquerdista. Vamos, próxima. Tem mais de 10 furos no seu cinto. Eu não entendi. É que eu acho que não pode ser muito magra. Entendeu? Mais de 10 furos? É que quanto mais furo você tem, mais magro você é. Eu tinha que furar meus cintos porque não... Ah, tá. Eu não tinha entendido. Ou seja, ele não gosta de mulher muito magra. É mãe solteira. Ah, ele está... Você é divorciado! Para de encher o saco também. Agora a mulher não pode ser mãe solteira e você é divorciado, pode fazer o que você quiser. Mas a mãe solteira não pode. O que eu gosto é que você... Que ódio. Ai, amigo, eu estou com ódio desse homem. Não gostei dele. Amigo, ele é... Sim, é... Um nice boy. Tem alguma grande cirurgia plástica? Às vezes você também precisa. Você vai tentar. Uhum. Vamos. É gorda. Ele não quer magra, ele não quer gorda. Você quer um ser humano? Não estou entendendo o que você quer. Entendeu? Ele quer voltar. Tipo, as meninas super poderosas. Ele quer pegar um balde, um caldeirão e ir jogando as coisinhas dele ali. Ah, meu Deus do céu. Ele não quer nada. Adivinha? Você vai morrer sozinho. Exato. Mais um que vai morrer sozinho. Meu Deus do céu. E assim, ó. Vou dar uma dica. A gente está dando muitas dicas. Sim. Nesse vídeo, gente. Mas é que assim, ó. Quanto mais o tempo passa e quanto mais situações você passou na vida, por exemplo, um divórcio, alguma coisa, tal, 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 menos tem que ser essa sua lista. Exato. Porque, tipo assim, não vai dar certo isso aí não, meu amigo. É, mais complicado, realmente. Fica mais complicado. Usa maquagem na cara toda. Ele escreveu maquagem. Uhum. É, ele escreveu. É preguiçosa. Se acaba em droga e álcool. Fala alto e agressiva. Ah, não. É divorciada. Ele é divorciado e ele não quer uma mulher divorciada. Eu até entendo o raciocínio, porque ele sabe, no fundo ele sabe a peste que ele é. Ele não quer uma pessoa igual. Nossa, meu Deus do céu. Não que todas as pessoas divorciassem. Exatamente. Mas é nesse contexto aqui. É divorciada, é desleixada. Até porque a gente pode ser divorciado em breve. Eu casei, né? Daqui a pouco eu posso divorciar. Vai que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu te amo, Lucas. Nunca me divorci de mim. Se divorciar. Nunca me divorci de mim? É, nunca se divorci de mim. Adorei, amigo. Provavelmente tem mais, mas é um bom começo. Vamos lá. E ele coloca signo. Ele é virgem. Ele coloca signo. Ele é virgem, não só de signo. Não, eu quero só uma boa companhia. Dê, chato. É, escola de trade, não sei o que é isso. Marketing, talvez alguma coisa de marketing. Não sabe se quer ter filho. Não é vacinado. Tem uma categoria do Tinder de não vacinado? Gente, melhor pessoalmente. Beijo? Não, é, tipo... Não, eu acho que ele quer dizer que ele é melhor pessoalmente, não. Melhor... Tipo, ele é melhor pessoalmente. Duvido. É, difícil, querido. Ele gosta... Ele gosta de tempo, passar tempo junto. Patch free. Ele não tem animais. Ah, é, não tem animais, é. Não fuma... Ah, maconha. Não fuma, mas não fuma. Não fuma cigarro, maconha, maconha. Academia often, blá, blá, blá. E ele está num espectro. O que que é isso? Mas é o sol. No espectro? Será que é, tipo, eu gosto de de manhã, eu gosto de... Faz muito tempo que a gente não entra no Tinder. A gente deve entrar só com uma olhadinha. Eu nem sei mais que perfil é. Eu não sei nem mais como é que... Tanta informação nova. Como que lê isso aqui? É, eu sei que tem umas amigas minhas que me mostram às vezes, então algumas coisas eu sei, umas novidades. Ah, então tá, então f***. Ok, o próximo é bem rapidinho. Mas pode ler? Pra ser sincero, você pare de ser extremamente problemática. Bem o meu tipo. Tá vendo? Tá vendo? Bom, bom. Divertido, divertido. E o pior de tudo, esse é o tipo de coisa que eu falaria no Tinder. Super puxaria esse assunto assim. Eu fiquei com um cara uma vez, tipo assim, eu tinha gostado da foto dele e tal, o perfil, não tinha me chamado tanta atenção assim, mas, ah, legal, vou dar match. Sim. E a gente conversou assim, e ele era engraçado. Pronto. É. Foi só isso, cara. Foi só isso. E eu acho muito isso, assim. Por exemplo, às vezes, eu acho que todo mundo passa por isso, não me julga porque você deve ter passado por isso. A gente dá match em umas pessoas no Tinder que a gente pensa assim, eu pelo menos tenho várias categorias quando eu dou match, eu não sei vocês, vocês botem nos comentários o que vocês acham, se você me diz a sua opinião. Mas, por exemplo, eu olho uma pessoa e eu penso, nossa, casaria e teria três filhos, match. Aí a outra, pegaria bêbado, match. Essa aqui, se ela for muito legal, eu pegaria. Sabe? Tipo assim, algumas pessoas eu categorizo assim. Eu acho que todo mundo faz essas mini categorias quando a gente tá jogando no Tinder, jogando, né? Eu acho que sim. E eu tenho pra mim que, pra mim, as pessoas legais, elas ganham muito ponto. Uma pessoa que eu vejo que tem potencial, porque às vezes a pessoa posta uma foto que ela é divertidinha. Ela não é tão bonita, tipo, pro meu padrão de beleza do que eu acho bonito. Mas ela é uma pessoa divertida nas fotos ou na bio. E eu falo, essa pessoa vai ser legal. E a conversa geralmente flui. Gente engraçada flui, entendeu? E aí é isso que eu falo, se você é engraçado, você tem tudo. Por isso, eu era uma pessoa que eu sempre me apeguei a isso, sabe? Não querendo me botar embaixo de autoestima e ser uma pessoa que me acho feia. Mas eu sempre pensava assim, aí eu acho que eu sou divertido, sabe? Pelo menos eu sou engraçado. Exatamente. Eu sempre botei isso na minha cabeça, sabe? Ah, pelo menos eu acho que eu sou uma pessoa divertida. Então, tipo assim, eu pensava, eu não preciso ser lindo. Entendeu? É, mas esse, pra mim, essa é também a beleza. Ser divertido. Tipo assim, o que que é... Beleza, eu vou dar match em alguém gostoso. O que que é o gostoso? É só o corpo sarado? Não, é tudo. É, eu acho também. É tudo. É o conceito. É as piadas que a pessoa faz, que me faz rir, é a companhia, é o saber ficar quieto, ficar em silêncio, relaxar, ver o nada e pensar em tudo, cozinhar, sair pra comer e tal. Tipo, isso tudo tá no pacote gostoso, sabe? Exato. Eu sempre fui assim também. E eu super faço as categorias, fazia, né? Mentalmente, as categorias das coisas também. É, então, a gente categorizava, sabe? Mas eu sempre tentei ser legal, porque eu pensava assim, se eu for legal pra cacete, essa pessoa vai tentar ser legal pra cacete pelo menos, vai me esforçar, a pessoa vai dar um mé, vai tipo assim, ficar mais interessada, entendeu? Porque aí você compensa outras coisas, e é sobre isso. Minha autoestima tá, né? Tá show. Como a gente pode fazer. Não, mentira, mas agora tá melhor. Mas é que nessa época quando eu era solteiro, eu era braba. O engraçado é que é só uma frase que precisa. Tipo assim, ó, pra ser sincero, você parece extremamente problemática, bem meio tipo, essa frase já foi uma abertura muito boa. Eu ia responder com já fui presa três vezes, sabe? Eu ia entrar na zoeira, sabe? Tipo assim, meio que é isso. Espera até você conhecer minhas outras personalidades. Ou umas coisas assim, sei lá. Ok. Vamos lá, ela tá mostrando alguma coisa, eu não sei se é a bunda ou uma bolsa que ela tá pegando. O que que é, amigo? Amigo, eu entendi tudo. O que que é? É que você tem que ler a bíblia pra você entender o resto. Ah, ok. Deixa eu ler então. Tá. Eu levo o bolo, você leva a cobertura. Eu não... Eu não puxo a primeira conversa. É isso. Odeio. É isso, entendeu? Eu não puxo a primeira conversa, eu sou especial. É, mas eu não tô entendendo o que triste por é de não puxar a primeira conversa, gente. Ai, e tinha gente no Tinder que você não puxava match. Odeio quem faz joguinho. É. Se f***er. Ou que ela não quer. É, e assim, eu também penso na seguinte questão. Eu gostava de ter no Tinder pessoas que eu queria trocar uma ideia. Então assim, se você não quer puxar o que as pessoas fiquem falando com você, então você já não entra no Tinder porque você tem que estar disposta a querer trocar uma ideia com as pessoas, entendeu? Pra você ficar... Quais são os seus objetivos aqui? Nossa, me enganou o meu ouvido. É a primeira vez que eu consegui fazer isso. Eu não conseguia. E exatamente. E foi um barulho assim de beijo tipo de dublador, sabe? Nunca mais vou conseguir. Sei lá. Amizade ou algo mais. Pessoas com interesses similares. Que coincidência. Eu também. O que vai fazer nesse fim de semana? Podemos nos encontrar pra um café se você quiser. Não sei. Qual o seu signo? Gêmeos. Você. Beleza. Deixou no vácuo. Deixou no vácuo. Não, deixou no vácuo não. Deixou no vácuo. É, uma meia hora. Qual o seu café favorito? Eu gosto de blended grasshopper mocha com chocolate extra. Uma hora depois. Por acaso eu fiquei no vácuo por causa do racismo de céu. Que racismo de céu. Ah! Ela não entende nada. É o signo. Racismo de céu. Ah, o signo. Gente. Eu tô chocado. Que tipo assim, ela parou, ela realmente, ela ou ele parou de responder literalmente quando ele falou o signo. Ou ela, sei lá. Não sei quem é quem. Ridículo, ridículo, ridículo. Ridículo, ridículo. Ridículo! Enfia o signo no c**o ao invés da bio do Tinder. O inferno do caralho. É que assim, eu já... Eu não sou obrigado a me classificar na sua nóia de signo porque uma estrela tava no lugar no dia que eu nasci e logo eu sou assim e você não vai querer ficar comigo por causa disso. Você me faz um favor não querendo ficar comigo por causa disso. Gente. Sua bruxa. Mas que surto. Primeiro, calma. Respira. Respirou. Respirei, respirei. Segundo, eu já falei pra vocês que assim, eu acho o signo interessante. É interessante. Acho interessante. Acho legal. Porém, você parar de falar com uma pessoa por causa do signo dela, eu já acho um pouco de... Só uma bruxa! É uma bruxa burra! Um pouquinho de que negócio você não precisa, entendeu? É uma bruxa burra! As pessoas são diferentes. Ah, eu engasguei com a minha... Ah, eu engasguei com a minha... É uma esposa. Não, eu sou o quê? Aqui. Entrou pela respiração. É muito Ares isso. Ah, engasgar com a saliva é muito Ares. Eu sabia do teu signo por causa disso. Amigo, mas eu acho que... Mas eu não vou entrar nessa discussão com o céu, mas vamos lá. Ah, vai. Porque a gente vai discutir ponto por ponto. É que eu acho interessante, eu acho que algumas coisas batem e eu me divirto com o signo. Me divirto. Então, eu também acho entretenimento. Eu acho entretenimento. Entretenimento. É entretenimento. Mas você não acha que muita coisa bate? Não. Eu acho engraçado. Mas é claro que bate. É a mesma coisa tu entrar no consultório psicológico, tipo assim, ai, eu acho que eu tenho, sei lá, TDAH. Eu acho que eu tenho TDAH. Só que o que a psicóloga, o psicólogo geralmente faz? Ele vai pegar e vai começar a te analisar, vai perguntar a coisa da tua infância, vai fazer, tipo assim, todo negócio. Vai fazer teste. Aham. Vai fazer, tipo, semanas, às vezes até meses de teste só pra ter certeza antes de entrar no remédio, tal, 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 tal. Agora imagina se... Tu tá fazendo a domitila comigo. Não tô, não. Tu tá fazendo a domitila comigo. Eu tô fazendo a domitila, não tô rindo. Desculpa, vou ficar sério. E agora imagina se no consultório psicológico o profissional te entregasse uma lista. Ah, tu acha que tem TDAH? Ah, risca aqui o que tu acha que tu tem, então. Aí vai ter ali, falta de atenção. Ah, de vez em quando eu tenho falta de atenção. Aí risca. Ah, entendi seu conceito. Tu ia mal na escola. Putz, eu odiava matemática. Ia mal. Aí vai. Aí tu faz um checklist de coisa, é óbvio que vai bater. É que eu acho que tem muitas pessoas parec... É que assim, eu não... Gente, Deus me livre, eu não levo isso como ciência nem nada, até porque não é. Mas é interessante. É interessante. É divertido. É um negócio que a gente passa um tempo divertido. Eu gosto de falar sobre isso, eu acho que muita coisa bate. Mas realmente não é uma coisa que você parar de falar com uma pessoa por causa de signo. Ou você falar Ah, é porque ela é tal de signo. Gente, calma também que não é assim, tá? Não é assim que a gente funciona. É um alívio. É um alívio pra mim. Porque daí a pessoa diz com todas as letras eu não sirvo para estar na sua vida. Show, muito obrigado por avisar. De cara! Amigo, você é bem revoltado com o signo, né? Não, mas eu também acho interessante. Eu também acho entretenimento. O problema é que em base... É tipo assim, ó. É que nem religião. Você acha bom entretenimento? Não. Eu não entendi o que você quis dizer. É que eu realmente não entendi. É que nem religião, tipo assim, ó. Eu não sou obrigado a me enquadrar no conceito dela. Concordo. Entendeu? Entendi. Tipo assim, você tem a liberdade de acreditar naquilo que você quiser. É, não. Mas tem a liberdade de acreditar daquilo que você quiser, mas não impor as pessoas. Não inclui. Tipo assim, Ah, mas tu faz isso porque tu é taurino. É a mesma coisa dizer assim, ó. Ah, tu faz boas ações, logo você é cristão. Não é assim? Concordo, concordo, concordo. Não é assim que funciona? Concordo, concordo. É isso mesmo. Gente, vai falar de signo com o Luba que ele vai dar triste a paratoga. Não, se falar de signo até que talvez assim a gente dê umas risadinhas. Porque eu acho legalzinho. Esses dias eu tava vendo um conteúdo no TikTok tipo assim, TDAH nos signos. Eu achei engraçadinho. É, então. Mas eu vejo uma história dessa ou uma história tipo assim, ó. Na entrevista de vaga de emprego. Ah, não. A pessoa pergunta qual é teu signo. Infelizmente nós estamos procurando alguém que nasceu aqui, ó. É, então. Aqui na verdade eu acho que é o seguinte. Geralmente essas pessoas elas tiveram problemas muito sérios com pessoas específicas e elas culparam o signo dessas pessoas por essas razões. Tipo essa menina, entendeu? Ou esse menino, não sei quem é. Sim. Mas essa pessoa deve ter passado por alguma situação com uma pessoa de gêmeos muito traumática e ela linkou que era isso, entendeu? Nem todos os homens são seus são seus ex-namorados. Então, isso é uma dica boa que a gente deve usar na existência humana, sabe? Me irritei com essa chata. É, eu percebi. Você ficou revolt. E ela não falou nada. Ela só perguntou qual é o seu signo. Ele falou gêmeos e ela não respondeu. Failing at... Falhando na vida. É o emprego dele. Ou dela. Uhum. É dela. Beleza. É dela, é dela. É dela, é dela. Tá. Heteros se questionando. Tá. Beleza, 22 distâncias. Ah, ela quer novos amigos só. Peraí, amigos. É novos amigos. O trabalho dela é Falhando na vida e a escolaridade dela é Lições da vida. Sim, sim. Uma pessoa muito bem estudada. Uma pessoa vivida. Uma pessoa vivida. É isso. Sobre mim. Literalmente bêbada, machucada e furiosa. Tá. Então, estou aqui. Meio psicopata, eu achei. Meu Deus. Aparentemente, eu não valho nada. Já que OnlyFans é mais importante que uma esposa que não é nada além de fiel que cozinha, limpa, trabalha, é bombeira voluntária, criou as crianças e faz tudo isso enquanto estão na faculdade. Mas a faculdade é Life Lessons? Gente, que doideira. Aparentemente, ele pagou um off OnlyFans para ver como é. Aí é porra, amigo. Aí, aí não foge. Puxado, puxado. Puxado mesmo. Então, eu falei que eu estaria no Tinder para fazer amigos. Vamos ver como isso vai dar. Adorei, assim, um relacionamento extremamente saudável. Super tóxico, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Saudavelsíssimo. É uma vibe que eu estou, assim, não estou entendendo. Ai, amigo, muito escorpiana. Isso é muito escorpião. Muito escorpiana. Isso é muito I have children and I don't want more. É muito. E não é vacinada. Gente, mas que categoria é essa? Estou muito chocado com essa categoria de não vacinada. As crianças provavelmente não são também. Better in person. Ela também é melhor pessoalmente. E ela é da noite. Ela é uma corujinha. Uh! Ela é da noite. Sabe como é que vai ser o boletim dessa criança na sétima série? Ah. Não vai ter, ela vai morrer antes. Não é vacinada? Eu amei isso. Eu gostei disso. Achei interessante. Ai, gente. Não fiz essa piada e o Gia não riu. Não, ninguém riu. Nem vocês. Próximo, Daniel. Por favor, leia, Gia. Porque esse é o último perfil. Você deve ter um médio de 72 de altura ou menos. Essas pessoas aqui, elas cresceram com The Sims demais. Vocês cresceram muito com The Sims. Para com isso. De achar que as pessoas tem que se enquadrar no que você desejou dentro da sua casinha do The Sims. Bizarro, né? Que isso, gente? Eu acho muito bizarro isso. Você deve ter um médio de 72. Que que é isso? Que que é isso? Tem que morar perto o suficiente para estar na minha casa em 10 minutos depois que eu te telefonar. Olha, já restringiu muito. Olha só. Restringiu o bairro, tá? A altura e o raio. A altura e o raio. Já, vamos lá. Vai restringir mais aí que vai continuar. Tem que ser genuinamente apaixonada, inteligente o suficiente para ser uma boa companhia, ter habilidades em levar... Errou. Eu acho que é isso. Habilidades em levar... Eu acho que é uma habilidade... Eu acho que... Assim, tudo bem que isso é uma explicação péssima, mas eu acho que ele deve ter tipo assim, habilidade do tipo Olha o que eu sei fazer. Aí você gira igual uma Beyblade, sabe? Aí é assim, olha agora. Aí você bota o pé na cabeça. Sei lá, sabe? Eu acho que isso é uma habilidade. Eu fico nem em choque, realmente. A palavra, a chave é habilidade para mim, é muito bizarro. É, tipo, habilidade. Tem que ter uma habilidosa. E ser bem atraente, inclusive. E ser bem atraente. O raio, já sobrou só duas pessoas no teu bairro. Que tipo, tudo isso aí, ó. Aham. A habilidade atraente, o Médio 82 e morar perto do Vicente já reduziu para duas pessoas. Aham. Se tiver gordura corporal maior que 8%, arraste para a esquerda. 8%? Mas peraí. Menos que 8% não beira a... Eu tenho menos que 8% e eu sou... Não, mas é diferente de homem para mulher, sabia disso? Ah, é? Eu acho que menos que 8% para mulher tem risco de demência porque gordura é importante para o cérebro. Ah, então. Será que tem menos que 8%? Agora eu já não sei. Mas homem eu acho que é menos de 5%. Ah, tá. 8% gordura corporal mulher. Agora eu fiquei curiosíssimo nisso aqui. Mas assim, 8% é tipo atleta. O atleta é de crossfit, tá ligado? Então, exatamente. Já reduziu para mais gente ainda porque ele quer uma pessoa com 8%. Corpo com leve definição muscular 26 a 30% de gordura corporal. Definição igual de fisiculturistas. Exato. De 8 a 12. 8 a 12% de gordura. Exato. É tipo assim, ele quer com uma fisiculturista. Gente, eu tô chocado. Que não pode ter mais de 1,70. Exato. Dois. E que tem que ter habilidade com tomar essa também. Ok, vai lá. Tem que estar empregada e ter um carro. Aham. Pior que eu entendo a parte do teu emprego. Mas agora do carro, vamos com calma, amigo. É, porque ele quer a pessoa já que tá correndo atrás das coisas da vida, né? Tudo bem. Mas vamos lá. Ser aberta a sexo a qualquer hora e fora da caixa. Gente, ele é obcecado. Ele é obcecado. Não, tipo assim, tem que estar empregada, mas qualquer hora. É, ela tem que sair do emprego dela. Ela tá lá fazendo uma reunião. Em 10 minutos o telefone. Exato. Meu Deus. Porque ela também tem que estar trabalhando ali por perto. O cara é um ninfomaníaco. Preferível que ande em casa sem roupa. Aí, ó. Nossa, tem uma amiga vinha que ela se relacionou com um cara e o cara falava que ela não podia ficar muito tempo pelada tipo, durante, tipo, nas horas porque falava que que era muito fácil ter ela pelada toda hora. Minha amiga adorava andar pelada. E ele falava Ah, eu não gosto quando você fica andando pelada que eu fico sem vontade de fazer as coisas porque é muito fácil. Olha que loucura. Olha que loucura. Como tem um homem doido. Isso que eu tô falando. Tem um homem muito doido. Aí, obviamente, depois disso, ela terminou com ele certíssima, né? gordura corporal era abaixo de 5%. Sim. É o jeito de dizer que ele tinha demência. É burro, entendi. É, sim mesmo. E por último, nem por isso, menos importante, é claro, deve saber quando falar e quando calar Jesus amado e quando calar a boca. Credo, bro. Deve saber quando falar e quando calar a boca. Dá o match e vamos direto pra delegacia. Gente, esse homem, então, eu não sei o que é pior. Esse é o outro que somando os dois me dá um. Aquele outro lá. Gente, pelo amor de Deus. Nossa, 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 nossa. Nossa. Chega de hiperfise conversa de Tinder por hoje, Jean. Eu tô traumatizado. Tô traumatizado. Tô traumatizado com esse vídeo, entendeu? Que traumatizado. Amigo, tô traumatizado, entendeu? Esse vídeo mostrou pra mim muitas coisas bizarras. Claro, teve algumas coisas de ver... Tem outro! Sem spoilers, Jean-Lucas. No próximo vídeo nós analisaremos porque esses aqui todos foram traduzidos de estadounidenses. Ah, e o próximo é brasileiro? O próximo é nacional. Então, vocês vão ter que deixar uma surra de like porque se chegarmos em 200 mil likes acontece a parte 2. Tá, pode ser. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Espor o quê? tem mais pra espor... Não, não tem não. Não, 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 não.